Agora a gente aciona o estúdio do sbtnews.com.br para uma notícia exclusiva do site. Vanessa Ferreira, boa noite pra você. Boa noite, Felipe. Olha que a gente vai ter auxílio emergencial de 250 reais por 4 meses até o presidente Jair Bolsonaro já tinha confirmado. Agora, o que o SBT News apurou é que terão outros valores. A maioria dos beneficiários vai receber os 250 reais. Agora, quem mora sozinho, por exemplo, vai receber 150 reais. Mães e chefes de família vão receber 375. Esses valores vão ser confirmados na semana que vem quando sair a medida provisória da nova rodada do auxílio. Agora, por que semana que vem? Porque o governo só vai soltar a nova MP quando o Congresso votar a PEC emergencial que restringe os gastos públicos em períodos de crise fiscal. Felipe, é com você. Muito obrigado, Vanessa.